Hoje falo-vos na companhia do famoso piloto de Fórmula Índia, que sorri quando digo famoso, G.R. Hillbrandt. E uma vez que está aqui, vou aproveitar para colocar uma questão que sempre me intrigou. Ok. Temos aqui uma imagem da pista de Indianápolis. Sim. E sempre me interroguei como é que os pilotos... Parece que o curvar é a parte mais importante... É, absolutamente. Uma parte muito importante. Da corrida. As pessoas preocupam-se que o carro siga direito, mas o curvar é muito importante. O curvar parece ser a parte na qual a técnica e a experiência dos pilotos melhor se revelam. E eu sempre me perguntei, quais as condições ótimas para curvar? Vocês tentam minimizar a distância percorrida e curvar o mais rápido possível, na menor distância possível, indo mesmo ao limite da pista, assim? Mas é que quando fazem isso, descrevem uma curva mais apertada. A aceleração que sentem, digamos que a força centrípeta que é exercida sobre os pneus, sobre os próprios pilotos, é maior. Sim. Ou podem descrever a curva por fora, mas, nesse caso, percorrem uma maior distância, mas a aceleração centrípeta, a qual estão sujeitos, já não será tão intensa. Qual é a tua opinião sobre isto? Bom, cada pista é sempre diferente. Mas, pensando em Indianápolis, pegando aqui neste exemplo, se tivermos sempre por dentro, assemelha-se ao trajeto percorrido pelos corredores nos 800 metros do atletismo. É a distância mais curta, do ponto A ao ponto B. A volta é sempre a mesma, pelo que não depende da distância que percorremos. Mas, para nós, neste exemplo, o carro, na verdade, não faz isso. Se pensarmos em fazer a curva toda por dentro, junto ao canto, e depois continuarmos o trajeto por dentro, isso é algo muito complicado seguir esse trajeto. E, em Indianápolis, aproximamos-nos da curva número 1 a mais de 380 km por hora. Uau! E essa curva tem muito pouca inclinação. É a sensação que temos. Encontrarás-se com outras corridas na Ascar, em Taladega ou Daitona, que são pistas grandes e muito rápidas, na pista de Indianápolis, o carro faz um esforço muito grande para se dirigir para dentro da curva. Então, como é que tu fazes? Fazes a curva por fora ou...? Se olharem para aqui, se repararem o raio, se desenharem um círculo completo a partir desses arcos... Vamos fazer isso. Vamos. Este é o trajeto mais curto. Corresponde a uma parte de um círculo deste género. Vou passar mais uma vez para que vejam um pouco melhor. Seria um círculo, mais ou menos assim, que corresponde a este arco. Correto. Seria um círculo mais ou menos parecido com este. É um círculo muito pequeno. É um círculo pequeno, de facto. À escala que fazemos as coisas, é um círculo muito pequeno. E para o trajeto maior, o círculo correspondente será algo deste género. Certo. E tem um raio maior, um raio de curvatura maior. A aceleração centrípeta necessária para descrever esta curva terá de ser menor. A aceleração para o interior da curva é menor. O carro restará sujeito a uma menor força neste trajeto por fora, ou quanto mais largo for o círculo. Uma outra forma de olhar para isto. Um carro que descreve estas duas curvas com a mesma rapidez conseguirá com uma maior facilidade descrever a trajetória de fora, pelo que a velocidade que adquire nesse trajeto pode ser muito superior. Um carro tem uma capacidade limite para aderir à pista. Por isso, aumentar o raio da trajetória definitivamente torna a curva mais fácil. Este é um ponto muito importante. Pelo menos em Indianápolis, o carro vai com o acelerador a fundo o tempo inteiro. Exato. Obviamente, se travássemos em algum momento, o carro poderia fazer uma curva mais curta. Isso é um ponto interessante. Mas o carro tem que ir com o acelerador a fundo, até porque não teremos qualquer hipótese de tirarmos o pé do acelerador. Isso está certo. Para te qualificares em Indianápolis, tens de fazer quatro voltas. Quatro das melhores voltas da época ou da tua carreira. O carro vai sempre a fundo. Não se levanta ao pé, não se trava. É por isso que dizes que o carro não seria capaz de fazer isto. Se fores à velocidade máxima, o carro não é capaz de descrever esta trajetória. Exatamente. Isso é um bom exemplo. Da perspectiva do piloto, tens de te manter a fundo se quiseres ser rápido. Se quiseres estabelecer um bom tempo, tens de andar sempre à velocidade máxima. E, nessa perspectiva, tens de procurar a linha de trajetória ao longo da pista que te permita fazer isso, manter o prego a fundo, de uma forma mais eficiente. Certo. Por exemplo, nesta situação, aumentar o raio da curvatura indo do círculo verde para o círculo roxo permite fazer isso de uma forma muito eficaz. Estou a ver. Vamos do roxo para o verde e do verde para o roxo desta forma, certo? Bem, sim. Para fazer um percurso ótimo, o que acabamos por fazer é começar pela parte fora da pista e depois curvar o carro em direção ao interior, para depois regressarmos à parte de fora, usando a maior parte da pista que esteja disponível. Certo. Isso é interessante. Quando eu coloquei a questão, estava apenas a pensar nestes dois círculos. Mas, reparando bem, percebemos que existe um círculo ainda maior que podemos desenhar aqui. Há um arco como este. E este arco, se imaginarem, este arco seria parte de um círculo como este, bastante maior do que o círculo a roxo aqui representado. Exato. Então, isso. E o centro desse círculo seria mais ou menos aqui. Portanto, o valor da aceleração centrípeta será muito menor. Ou seja, a aceleração que temos que imprimir ao carro para o interior da trajetória é muito menor. Exatamente. E por essa razão, o carro consegue suportar um grande aumento de velocidade junto ao limite da pista. E é exatamente isso que estamos à procura. Consideramos que... Eu acho que é uma questão muito importante. Quando eu penso no que faço na corrida, como piloto, acho que não estou realmente consciente da matemática que está por trás da concepção deste percurso ideal. Acho que, instintivamente, apenas tento perceber o que o carro quer fazer naquele momento. Mas, analisando desta perspectiva, o carro segue por esta reta a 380 km por hora. Isso é quase tão rápido quanto o carro consegue ir. Portanto, este valor é uma espécie de velocidade limite. A resistência do ar impede que o carro siga muito mais rápido. Os motores já estão a dar o seu máximo. Exato. É a velocidade máxima. A resistência do ar compensa qualquer aceleração. Por isso, não consegues ultrapassar aquela velocidade? É quase como se estivéssemos a atravessar uma parede de vento naquele ponto. É a velocidade máxima? Já não conseguimos ultrapassar aquela velocidade. Portanto, o que tentamos fazer é... Para fazer a volta no tempo mais rápido, o que equivale à volta na qual o valor médio da velocidade é maior, é isso que corresponde à volta realizada no tempo mais baixo. Tentamos da forma mais eficaz que o carro faça as curvas junto aos limites da pista, para que possamos acelerar o mais possível nas retas. Fazemos com que o carro se desvie deste percurso, que seria o normal, da forma mais eficaz possível. E fazemos isso descrevendo uma curva com o maior raio possível. Desta forma, temos as condições ótimas da corrida. Isto é fascinante!